Música Muito bom dia Tarde Noite Madrugada Eu sou o Buvalon Eu sou o Juarez Mustela E a gente tá começando a série de Terra Rise Exatamente Pelo que parece a galera tá curtindo já, a gente começou a divulgar umas coisas antes Pois é, pois é Já vou dizer, o senhor é Mustela, não quero o pessoal só curtindo, quero o pessoal jogando com a gente Senhor Souza já deu o nick lá, vamos adicionar o maluco aqui Nos adicionem no jogo, estamos no Celestial Hills por enquanto Exatamente Esse personagem que vocês estão vendo, tanto na minha tela como o do Mustela, não é o nosso oficial A gente vai criar o nosso oficial agora Exatamente, isso aqui é o char de exploração Tipo, a gente não vai ficar zanzando no jogo que nem uns idiotas, entendeu? A gente vai primeiro olhar o jogo e depois a gente grava, olha que legal Esse daqui é o batedor, né? O cara que vai na frente Pois é, e o meu tá rebolando, se liga, olha que bonitinho, ele tá rebolando O meu que é um pouco mais homoafetivo, não está rebolando Que bom O meu ele tá meio assim, sabe, nas encoxadelas, assim É só tá no gingado, só Esse primeiro vídeo, galera, é só pra mostrar mais ou menos como é o jogo Exatamente E vamos dizendo, além de nos adicionar no jogo Deixem aí nos comentários os seus nicks no jogo Pra que vocês possam jogar entre vocês também Verdade, vocês estão vendo ali em cima, ó Server, a gente tá no roleplay Celestial Hills Exatamente Vamos lá, senhor Mustela Bora Criemos nossos personagens Criemos personagens E aí que bonitinho humano Você sabe que aqui no PKR não tem enrolação Então a gente não vai ficar lendo tudo Mas também a gente não pode deixar de passar esse conteúdo, né? É, isso é verdade Então vamos explicar as raças pra vocês e mostrar rapidão a classe O senhor Mustela, faça as honras Começa pelo seu personagem, que vai ser humano Meu personagem é humano Vocês estão vendo aqui, eu já tava até trocando Tem humano e tem essa belezinha aqui Também macho e mina Todos tem macho e mina, exceto ali os de baixo Que a gente vai mostrar agora há pouco Mas... Exatamente Basicamente assim você tem Fala agora, fala agora, vai Você tem aqui, isso aqui é estético Sim As raças são estéticas Você não tem um atributo por ser humano Por ser castanho, por ser amante Nada Na verdade, você tem algumas skills Algumas pacíficas exclusivas daquela raça Sim Mas você não tem classes específicas Essas classes são as mesmas pra todos Exatamente Tudo por favor, mostre os castanics Castanics Então aquele formato humano, castanic É basicamente os caras demoníacos São os vampirão daqui o negócio Imagina um elfo do mal Eles são os elfos do mal Exatamente São os chifronésios Com esse chifroninho aqui Olha a cara desse vampiro Por isso que eu jogo de humano, cara Olha esse vampirinho Que coisa mais biba É, esses vampiros não são muito másculos Meio vocal do Steel Dragon, né? Mas falando em másculo Vamos pro Amã, senhor Mustela Amã, Amã Isso aqui é o Dendelo Esse é o Dendelo Isso é o Chico Tintureiro É o Mochila de Criança É o Tinhoso É o Pé Gelado É o Canhoto É o Esquerdo É o Capeta Cara, se os castanics tentam ser demoníacos Os Amã conseguem, né? Verdade, hein? Olha a mina dos Amã, cara É muito do mal Não, e o cara é muito grande também Contrastando com o Amã Nós temos os Popores Olha que coisinha bonitinha Popores não tem diferença de sexo São só homens Reza a lenda E são os Mustelinhas Verdade, são os Mustelinhas São todos bichos fofinhos Tem panda Tem furão Tem esquilo Tecnicamente eu devia jogar com esses Mustelídeos aí É, mas eles são fofinhos demais, cara É, não dá não, cara São seres naturais do jogo Eles não vêm na floresta Aí assim Em contrapartida aos Popore Que são tecnicamente só machos Aham Temos As Elin Elin ou sei lá o que Se você for um otaku punheteiro pedófilo Olha pra isso aqui Nossa, você faz a festa Porra, fácil Elas são as fadinhas do jogo Verdade São os mimimi Depois disso É bom os contrastes, né? Temos os Baracas Vocês perceberam que a música muda junto, né? Olha os Baracas Tem o tema de cada um Os Baracas são os seres Eles não são nem homem nem mulher, né? Eles são seres É uma coisa entre Entre Gênio do Aladim e Doutor de Destino Isso, né? É muito grande É muito do mal Eles são tipo uns sábios Gigantes tanques Eles são os caras da ordem Eles mantêm a ordem no universo Eles são muito Tipo, tecnicamente Aquele Popore seria Meiji E isso aqui seria um tanque Não É Depois tem as classes E aí agora Um diferencial Diga-se em passagem Se eu mostrei lá antes de Um diferencial do Baracas É a sabedoria deles Eles são estudiosos Então eles andam com livros E tudo mais Não é só tamanho não Eles são bobão não E só tem homem na raça Só tem homem É E a próxima raça é a do Bull Só tem mulher É Olha isso O homem dos High Elf Esse é o homem dos High Elf Cara O homem dos High Elf É menos masculino Do que a mulher dos High Elf Isso aqui Isso aqui Eu tenho certeza que ele joga No time do Yoriyagami No The King Caramba Quem sabe sabe Olha a calça, cara A calça dele tem um cintinho Mas tudo bem É o drama calca e o outro Cara, eu quero ser arqueiro O arqueiro tem que ser High Elf Cara, peraí, peraí, peraí Prestem atenção ao cos Ao cavalo da calça Não tem espaço pra ter a pinguela ali Bicho Essa porra não é homem É verdade, né? Até então Eu não quero meter no jogo Eu só quero atirar E atirando bem Tá excelente A High Elf é legal É, olha aqui As mulheres são legais De Elfo Tem uma cara Uma aura de Galadriel De sabedoria Exatamente E explicado as raças Seu Mostela Diga-se de passagem Se eu não tivesse mostrado pra vocês Olhem aqui A gente tá nos High Elfs Olhem as duas thumbnails Deles aqui embaixo E me falam Quem que é o quê Pois é, né? Isso é triste Visto as raças Vamos explicar as classes Como a gente tá na classe de humanos Seu Mostela Mas essas classes Que vocês vão ver aqui Vamos lá Select Class Entra nos humanos menina Não vou entrar nos humanos menina Tá bom, boa Essas classes aqui Berserker, Lancer, blá 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 São as mesmas raças São as mesmas classes Pra todas as raças Se você pegar Popori Amã, Baraka Você vai ter essas mesmas raças Isso eu achei muito legal Pois é Você pode ser qualquer coisa De qualquer tipo Então comece pelo Berserker Seu Mostela Berserker é High Damage E tipo Two-Handed É esse pau de dar em doido Olha o tamanho do Chico Doce Que a gente tá carregando Teoricamente Ele é um Bruiser Exatamente Ele tem uma arma grande Ataca bem E tem uma defesa razoável Mas só que ele é pesadão Isso Não chega a ser um tanque Porque ele bate bem Mas ele tem Tem um ataque alto E uma defesa alta É meio pesadão Eles são Eles são bons de bloquear Mas não chega a ser tanque Entendeu? E eles usam Eles usam Ataque de De carga É São total melee É Exatamente Depois disso A gente tem o Lancer O Lancer aí Esse Lancer É o tanque do jogo Exatamente Ele é o tanque Tá escrito ali embaixo Ele é o tanque de absorção Ele é o tanque que tem uma defesa alta Ele é o cara pra tomar bolacha Vai tomando bolacha E vai ficando Só que o ataque dele é reduzido E eles Ah não Na verdade ele sacrifica movimento Movimento speed Essas coisas Em prol do Da durabilidade Entendeu? Exatamente Depois vem Ao contrário do O Slayer na raça do Berserker O que? O Slayer é parecido com o Berserker É Porque o Slayer É a mesma coisa que o Berserker Só que ele é um pouquinho mais rápido Com um pouquinho menos defesa E ataque com dano alto Entendeu? E as manobrinhas Enquanto o outro tem a roupa de metal Ele tem a roupa de couro Porque ele se move mais rápido Mas bate um pouco mais Mas apoia um pouco mais É o combate mais dinâmico Depois Senhor Emuscelo Water Water que é a minha classe Exatamente Isso aqui é tanque de evasão Tanque de evasão Quer dizer Ele não tá lá pra tomar muita bolacha Exatamente Mas ele desvia Legal Assim como o Slayer Tá pro Berserker O Warrior tá pro Lancer É O negócio aqui é ataque rápido Essas paradas todas Entendeu? Ele tem uma defesa boa Que Senhor Emuscelo falou Mas a defesa não é baseada Em defesa em si Mas pelo fato de poder Desviar bastante Depois Esses aqui são os physical do jogo Depois a gente vai pros Pros mages Teoricamente Sorcerer Só sei o que ele faz Atira de longe Tem um poder alto De ataque E usa um pijaminha Muito sexy Pelo menos a mulherada Pijaminha Aqui ele tá parecendo O Dante Do Dave May Cry Ele Ele tem um ataque Foda Mágico Então você vai gastar Muita mana Mas você vai dar um ataque Muito alto também Só que defesa zero Tá lá embaixo High Damage Nuke Attacks Exatamente Mobile Artillery Artilharia móvel Do bagulho Então basicamente É os caras que vão ficar Pra trás Enquanto você Melee Em bolacha Todo mundo Ele vai dar um trovão Na cabeça do inimigo Vai matar ele Só que se ele levar Um tapa Ele morre É o Mage Arqueiros Esse só eu O cara tem um ataque básico Muito forte E a defesa É fraca Porque ele ataca Muito bem De longe Então ele tem que ficar Fora da luta Ali Pra jogar de Sorcerer Então você vai de Archer Que aí você fica Tipo Robin Hood Fodão Legolas Eu já vou sofrer Bullying no jogo Porque eu vou ser o arqueiro E eu vou estar de elfo ainda Não Você porra Mas você vai agradecer Você não vai Você não vai Porque você não é um Healer Popori Aí eu ia te zoar Se você fosse Nossa senhora Falando em Healer Temos o Priest O Priest é o Healer Tudo que o Sorcerer Ele tem de magia forte Ele tem de healing Ele restaura Vitalidade e HP Exatamente Defesa Razoável Porque o Healer Não pode morrer Muito fácil Mas ele está lá pra healar O ataque dele É muito prejudicado Então Só que assim Ele O Priest Ele é um Ele é um meio termo Entre o Sorcerer E o Mystic Que é o Healer Ele do mesmo jeito Que ele pode reviver Ele pode matar Entendeu Ele tem ataque também Ele é um Não tanto quanto o Sorcerer Um híbrido Exatamente E a diferença do Priest Pro Mystic Que é praticamente O Priest É que assim O Priest Ele é baseado Totalmente em healing Ele está ali pra te curar Enquanto o Mystic Ele ataca um pouco mais Do que o Priest Em nível de ataque Está assim Priest ataca pouco Mystic mais ou menos E Sorcerer é bastante A diferença dele É que o suporte dele Vem através de buff De defesa De efeito Então Tipo ele causa Sleep no inimigo Mas não cura tanto você O Mystic Vai healar Infernal Exatamente Ele é um Mago de status Ixi Tanto positivo Quanto negativo And now And now The end is near The surface Vamos criar né Vamos criar nossos personagens Só que vocês sabem A gente vai deixar vocês vendo Meia ou quarenta minutos É isso aqui não é vídeo De tutorial de The Sims Aqui vira a sobrancelha Aqui O que a gente vai fazer Vocês vão ver Vão acompanhar a gente Criando nossos personagens Só que em câmera acelerada Em trinta segundos A gente fazer meia hora Pois é Demorou então Vamos lá Bora Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é meio dominatrix boiolado também? Dominatrix boiolado. Essa é muito louca. Isso aqui é muito Rei Arthur, cara. Nem tá com o Elfo. Olha isso, que louco. Se eu fosse começar, eu iria com essa daqui. Olha que da hora. Eu iria com a dourada se eu fosse começar. Eu iria com essa roxa aqui que tá foda. Isso aí, seu Mustela. Vamos dar um play. Vamos começar a fazer isso, então. Vamos dar um play. Finish. Aí. Só as telas de carregamento já são bonitas, né, cara? Pois é. Esse pé de lavanda aqui é mó bonito. Pé de lavanda. Estamos criados. Vamos dar play no jogo? Tudo bem? Tudo bem? Play. Play. Juarez Mustela na veia. Eu sou a cruza do Clint Eastwood com o Dani Trejo. Machete. Eu sou uma mistura do Tranduil com a Galadriel. Com a Gretchen. Caralho. Apenas o Prakilex, se você escuta Tranduil e Dani Trejo, na mesma frase. Estamos chegando. Agora vamos ver alguma ação. E é o nosso poder. Apenas ele do anel, né? Está todo mundo aí. Exatamente. Olha o Baraka aí. O engraçado do Baraka era para ser o cara grandão e bobão. E ele é o mais inteligente dos todos. É, ele é quase um clérigo. É, praticamente ele é um clérigo. Acho que ele é o clérigo, cara. Bem notado. Essas gaiolinhas aí são demais. Olha o mostelinha. Olha os amans. Olha os amans. Não, amans não. Amans são os demônãos. Sim. Aqui, aqui está mostrando os popurinhos. Popuri. Castanek. Olha o legal, cara. Mas sabe o que eu acho legal desse jogo? Você não dá as cores. Sim. Só luz, olha o jogo colorido. É colorido mesmo, velho. Não, mas olha as cores. Se você não quer jogar jogo colorido, vai jogar Limbo. É verdade. Não tem cor nenhuma. Só um vermelho de vez em quando. Fora da Federação. Fora da Federação. Bora. Esses Pegasus são muito foda. São. Fora da Federação. Eu me senti no Starcraft agora. O detalhe é que dá pra ter vários pets pra você andar nesse jogo. Tipo, cavalo, digre. Exatamente. Não tudo bom em MMO, né? Chegamos aí, ó. Aí, ó. As Elfas, as Elfas, as Elfas da tona, cara. Chamando desse jeito, eu vou engatinhando. Elf é cheater, cara. Porque... Muito bem, muito bem. Muito bem, olha o seu mostela. Buvaludo. Aê. Buvaludo. Não valendo nada, cara. Cadê, cadê, cadê? Volta aqui, pai. Fica parado, cara. Eu. Cadê você? Aê, olha lá, ó. Tô aqui, ó. Meu Deus do céu. Chega, chega. Já não tô com um personagem muito masculino. Tô fazendo isso ainda. Vai, vai. Prossiga. Antes de começar... Tô interessado. Prossiga. Deixa eu dar uma passada rápida. Explicar um menu aqui rapidão. A tela que vocês estão vendo. Em cima, na esquerda, vocês estão vendo Vida e MP. Na direita, tem um mini-map. Apesar que tem outro ali embaixo, mas ali é tipo um radar, na verdade. Exatamente. Embaixo, você tem um mini-map. Na esquerda, você tem o chat do jogo. Tudo isso é customizável. Você pode jogar pra onde você quiser. Você apertou o ESC aqui, ó. Você chacoalha pra onde você quiser os bagulhos. Exatamente. E ali embaixo, nós temos F1, a F6. São os itens. 1 ao 6 são itens também. Você pode equipar qualquer item ali. E daí, no cantinho ali, vocês vêm ter esses três ataques. Botão esquerdo, botão direito e o E. São as suas skills. Só que a sua primeira skill é o seu ataque básico. Então, tá vendo essa mira no meio da tela? É que nem smite. Você clicou, ele atacou. Não é point and click. Você clica e ataque. Você vai batendo mesmo. Exatamente. No caso, a minha esquerda aqui, ó. Meu botão direito é uma skill de esquiva. Eu passo isso, ó. Senhor Mucela, por favor, mostre a sua. Só um minuto. Tá sentadão ali, ó. Só, só... Tem uma elfa te batendo. Vamos ver. Vou bater sete vezes com o meu caralho na cara dela. O que você tá fazendo aqui? Senhor, por favor, minha solicitação... A solicitação de amizade, o senhor aceite aí, por favor. É quem disse que eu sou amigo. Ah, é? Não tem essa liberdade não, ó. Elfa é uma merda. Oh, raça do caralho. Não tem essa liberdade não. Muito bem. Meu ataque básico aqui. E, por enquanto, o meu ataque no botão direito é um ataque de evasão. Porque aqui não é joguinho bonitinho, não, que você fica batendo até matar. Aqui o maluco te receita a bolacha mesmo, viu? Exatamente. Enfim, cadê? Enquanto eu acho meus amigos aqui, ó. O senhor Mucela já... Aqui tá meu amigo, eu invitei ele pra uma party. Vamos lá. Pronto, estamos em party agora. Aê, agora sim. Ganhamos até um ativamento pra fazer party. Vamos lá. Botones... Senhor Mucela, deixa eu só mostrar mais uma coisa. Rapidão. Fala aí. P é profile, aqui você equipa seus equipamentos. Depois a gente vai mostrar melhor. E o inventório é limitado. E se liga aqui, né? Você tem, ó. Tipo, vários outfits aqui pra salvar. Sim, isso é muito legal. Você pode salvar vários presets diferentes. Exatamente. Além disso, nós temos aqui no quê? As nossas skills. Então, por exemplo, a minha é a tiro normal, backstep, aquele negócio. Eu tenho minhas coisas passivas, da minha raça. Então, tem mais velocidade, tem o que tem. E esse core infusion, esse é o que eu falei que é a diferença da raça. Esse é específico dos elfos. Eu posso encher a minha mana completamente a cada duas horas. Vai vendo. O que é o seu? O meu. O seu. O meu. Ó, diferença de mira. Sem alvo. O meu, eu tenho um xablau aqui que ele diminui a chance de stun e knockdown. Ah, legal. Por três minutos. Só que ele leva uma hora pra carregar. Enfim, aí meus ataques são combo ataque normal. Aí eu tenho esse depth footwork. Tenho o indomitable spirit. Que quando o meu HP tá abaixo de 30%, eu ganho 10% de defesa a mais contra outros players. Legal. No Magic Crafter pra 10% mais rápido pra fazer armadura light. Evasive Row é aquele skill de esquiva que eu mostrei pra vocês. Speed Boost é outra passiva que aumenta a minha velocidade em 50. E Resilience Body aumenta o meu regen. É isso aí. É isso aí. Vamos falar com a tiazinha aqui. Vamos falar com a tiazinha. Nesse primeiro, a gente vai fazer a primeira missãozinha, vai matar os inimigos pra vocês verem. Mas nos próximos, como tem missão, a gente vai pegar a missão e não vai ficar maçando 30 monstros se repetindo pra vocês verem. A gente mata o 1 e o 30. Exatamente. A gente mostra o começo e o final dos negócios. Vamos lá falar com os brother aqui. Interrogação e exclamação é onde tem missão. Tem o asterisco em cima do maluco. Asterisco, seus animais. Não asterisco. Por favor, né? Isso aqui não é um guerreiro gaulês pra ser asterisco. Quando você aceita, você vê aqui o que você vai ganhar na hora que você terminar. Ó, já vou ganhar uma roupinha diferente ali pra terminar essa. Exatamente. E como eu dizia, asterisco é onde você termina as missões. Sim. Então, ó, e ali no minimap ali da direita já apareceu o ponto de interrogação que a minazinha tem que entregar essa missão que ele falou agora lá. Exatamente. Aliás, falar com ela é parte da missão. Vamos lá, seu mostela. Vamos dando uma olhada no cenário. Olha esse cenário. Olha a árvore de lavanda, segundo o senhor mostela. Olha que da hora esse halo que tem aqui, ó. Detalhe que aqueles símbolos de luz ali são cidades. Pois é. Cara, esse jogo é muito legal. É muito bem ambientado. Coloridinho. Ele assusta no começo porque tem muita informação, né? Mas não é, cara. Mas não é, cara. Não é. Se você está acostumado com o MMO, você vai com ele. Ele tem um milhão de coisas, mas você não vai usar esse um milhão de coisas no começo. Conforme você for passando, eles vão te explicando. Então... Estamos em Island of Dawn. Boa. Nosso Charles, por oração, já está em Velika, que é uma cidade muito foda. Deve ter coisa mais animal ainda no jogo. Ah, com certeza. Quero ver isso aqui. Making the rounds. Ó, legal que a mesma pessoa continua uma missão e começa a outra. Exatamente. Bora. A gente vai mostrar a luta, então. Let's rock. Legal que fica o símbolo em cima dele para mostrar o que você tem que matar. Então, o Petrus perguntou. Se você não sabe nada do inglês, não precisa. Você olha o monstro que tem que matar ali em cima, está tudo marcado. Não precisa. Olha, matamos um de cinco. E um negócio legal desse jogo é o seguinte. Para você que vai ficar fritando em Guild, tipo, e aquela merda que você tem que ficar... Se você estiver em dois, vai dividir o XP em dois e o Gold em dois. Se você ficar em... Se eu pegar essas porra... Aqui não. Aqui é 100% para todo mundo. Legal, tem que pegar cinco. Se eu quiser ficar parado e o Mustela ir lá e matar os cinco, tudo bem. Conta para mim também. A única coisa é a missão que tem que dropar, as coisas... Às vezes você tem que pegar os drops no chão. Então, você tem que dividir os drops. É isso daqui que dropou. Pega o healing ali, ó. Eles são que pedem para você pegar as cinco coisas que droparam. Daí você pega as cinco cada um. Monstro aqui que você tem que matar, ele aparece com muita... Uma exclamação amarela na cara. Pô, errei. O elfo resolve. Não tem problema não. Por isso que é bom ter elfo no jogo. Evoluímos. Esse símbolo aí é para evoluir. Completamos. Vamos. Para onde, para onde, para onde? Para lá. Bom que esses bichos aqui que a gente está passando perto são passivos. Eles não atacam a gente, a gente vai atacar eles. Ó, às vezes você vê um cara ali, você pode ajudar eles a sair da frente mesmo. Bora, ô... Vamo. Ó o cara andando de cavalo ali, ó. Cadê? Passou um cara andando com um cavalo muito doido. Passou um horse ali? Passou um horse. Olha esses bichos, você tem que matar isso, cara. Olha para essa porra. Essa porra é um demônio. Tudo bem, vai. Vambora. Ih, travei no cenário. Caramba, inveja. Olha que muito louco isso aqui. Eu também travei. Se liguem. Se liguem naquele portal, olha que foda. Eu não consigo, cara. Eu passo perto do bicho, eu tenho que matar um vinho de vez em quando. Olha que portal foda. Como? Chega ali, é detalhe. Daqui a pouco vocês vêem. Como? Não esqueçam pessoas. Olha que legal, eu ganhei XP de besta aqui. Não esqueçam, quando você mata um bicho, ele dropa as coisas, tem que apertar F para que ataca aqui no chão. Não vai deixar ali, não. Verdade. E ninguém pode pegar, não sei a pessoa que matou o monstro. Vamos falar com o Dolare aqui. Olha, entrega uma missão, asterisco, entregou. Ganhei. Já ganhei a espada. Ganhei um arco também. Vamos pegar as outras missões e vamos equipar aqui para mostrar para eles. Pega a missão. Uh, caramba. Pega a missão, olha. Todas as missões estão ali na direita, ficam aqui. Bonitinho. Você deve ter acesso à ajuda. Inicial treinamento. Olha, abriu o inventório, abriu o profile. Já mostra aqui, olha. O arco que você tem e o novo. Eu tenho 49. Olha lá, tá vendo? Toda vez que você vai ali, você colocou o cursor em cima do item no inventário, ele abre ali, replaces. Onde está escrito ali, replaces, é o que você tem. O outro, é o que você tem. Então, é o que você vai colocar. Então, essa standard issue to ins order aqui, a que eu estou equipada, o rise and shine, é o que eu vou colocar. Ele mostra ali embaixo, status total in equipped. Ele me dá mais quatro do que eu tenho. Exatamente. E você pode ou arrastar ele ali para o lugar que é, ou apertar o botão direito do mouse. E olha, olhem o meu arco aqui nas minhas costas. Eu mudei. Deixa eu me carregar. Ele muda. Cada arma, cada acessório, cada coisinha nesse jogo é diferente. Exatamente. Eu me mudou a cor só por enquanto. Está vendo que o bicho está marcado, o Walsh está marcado, quer dizer que a gente tem que matar ele para fazer a missão. Vamos aproveitar, senhor. Tem mais uma missão aqui, tem mais uma missão aqui. Chega aí, Mr. Bull. É verdade, o caminorzinho aqui. Deixa eu dar um zoom mais um. Missão da Junior. Junior. Ah, é para aprender skills. Aprender skills. Aprender skills com ela então. Estou verdade. Não se preocupe, você pode ver que a skill custa dinheiro. No caso aqui tem bronze e prata. E você precisa do level requerido aqui também para coisar. Então, vou aprender a primeira skill. Vocês podem ver que tem skill para cará-le-ou. Tipo assim, você não precisa. Uma coisa que a galera que não está muito acostumada com RPG e MMO, você não precisa aprender todas. Você vai escolher um caminho e vai com elas. Principalmente se você for tipo Priest, Sorcerer, tem bastante caminhos diferentes. Está vendo? Passivo. Pega a coisa aqui e equipa. Então, eu vou aqui para o meu. Posso aprender Rain of Blows por enquanto. Learn. Olha lá, ele tem um preço ali. Ó. 37 bronzetas. Exatamente. Eu posso aprender Vortex Slash. Deixa eu mostrar enquanto você compra esse, Mostela. Essa é a primeira skill que eu ganhei. Fala com a minazinha aqui. Estou tranquilo. Essa é a primeira skill que eu ganhei. Praticamente eu vi o Artemis. Olha o que eu faço. Eu ativo, pego esse. Esse e esse. E... Xabla. Ó. Pega aqui a skill. E puxa ela para o do pé. Lembra que eu falei que a skill de arqueiro era basicamente... Ó, eu estou podendo pegar esses itens no chão. Porque a pessoa já deixou faz um tempo. Quando a pessoa acaba de trofar o item, você não pode pegar. É daquela pessoa. Exatamente. Se ela deixar durante um tempinho, você pode pegar. Tudo bem. Esse aqui era meu ataque básico. Ó. Esse é meu ataque básico. Agora, a skill nova que eu peguei, que é Rain of Blows, é isso aqui. É um combão muito nervoso. Vocês podem ver que ele detona meu MP ali. Beleza? Ó. Aqui, tá vendo? Quando aparece aquele... Aquela exclamação cinza na cabeça do monstro, é porque ele está prestando atenção em você. Quando aparece um olho vermelho, é porque ele vai atacar. Esse já não é... Deixa eu ver se ele ataca. Esse já não é tão inofensivo. Ó, vou dar uma bolacha nele aqui e ver se ele vai atacar. Ó, atacou. Ele vai dar... Atacar não. Na verdade, ele vai dar um critical. Um ataque não foda. Já que ele não está fim de atacar, vamos lá. Vamos usar skill nova. Aí, ó. Ó, o rolinho vermelho. O rolinho vermelho quer dizer que ele vai dar um ataque foda de desvia. Só que ele peidou para a buzenga, porque nós é animal. Vamos matar. Detalhe que essa segunda skill que eu peguei, ela é boa para múltiplo... Ó, essa aqui é... Mas contra um só não vale a pena, ó. Batei de dois. Ó, vocês viram que o olho dele brilhou aqui, ó? Manoel, dá um repeteco aqui do olho do bicho brilhando aqui para eles verem. Isso aqui é o que eu falei. Entendeu? Quando ele fizer isso aí, ele vai dar um critical. Sai da frente. Volta para o jogo. Ó, o povo já está evoluindo. Falta um. O que é legal é que quando você evolui, quando outras pessoas evoluem, você também vem se fundindo neles. Você viu um cara com essa asa e essa coroa aparecendo, porque ele acabou de evoluir um lego. Exatamente. Matamos, Sr. Mostelar. Calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Dá um ask aqui, que tem umas mensagens piscando ali. O que é? Deixa eu ver. Ah, eu já tirei as minhas. Ah, tá. Já vi. Vamos entregar a missão. Oxe, o bicho nasceu do meu lado. Assim que é bom. Caramba. Ah, e vamos matando de vez em quando alguns, né? Ó, tem um clan de item aí. Provavelmente é meu patch. Depois a gente vê. Pessoas, diga-se de passagem. A gente vai treinar com o nosso personagem. Não parece que a gente está mostrando treinamento para vocês também não, viu? É chato. De novo, a gente vai mostrar basicamente os biggest monsters, essas paradas assim. Exatamente. Os bans. A gente vai mostrar as coisas legais do jogo. Isso. Vamos pegar a missãozinha. Ah, detalhe, essa missão aqui é diferente. Se aceita, tem uma animaçãozinha. Algumas missões especiais no jogo parecem isso. Então esse cara está falando que o arvorezão gigante ali está comendo os porcos dele. E ele te mostra isso, tá vendo? Olha que legal. Não é nada, né, cara? Mas é um cuidado no jogo. É legal. É legal. Então nessa missão especiais a gente tem que matar esse daí que é um mini-boss. Não pode ser considerado o boss, porque no começo não tem boss difícil, né? Line boa. Legzinho básico, né? Porque online você já vê. Na verdade, no nosso programa de gravação também ele resistiu um pouquinho o jogo. Ajuda, né? Então, ele está pulando o frame, na verdade. Olha, o senhor Mucela está conversando com o cara. Olha o cinto na cabeça dele ali, olha. Exatamente. Ele está vendo alguma coisa. Ele está vendo a animação que eu acabei de ver. Olha que legal esse petzinho aqui, olha. Dragãozinho, né? Que legal. É um Dragonix. Vamos matar o Vekas? Vamos. Não vai dar nem tempo. Não vai dar nem tempo. Olha lá. Boss é a exclamação vermelha. Exatamente, aquele ali. Olha o tanto de item dropado ali. Não é nosso e a gente não pode pegar. Só se o cara deixou mais um pouco de tempo. O bom é que o tempo que eu levo para me recuperar do ataque, o elfo já destruiu o cara. Então eu não tenho trampo. Não é mesmo como é bom ter um elfo no time? Opa, eu disse. É mó legal ter um elfo no time. Pega um pouco para mim e um pouco para você. O coin é para os dois? Então fomos. Tem as luvas aqui. Na verdade, vamos matar outro. Vamos matar outro, cara. Vamos pegar mais itens. Ah, aqui está dando para pegar. Os que abandonaram. Vamos matar porquinho. Calma, não vai que eu adoro matar porquinho. Deixa eu colocar meu ataque no meu potencial todo, cara. Aqui, olha. Verdade. Junta a galera aí e mata todo mundo. Vai lá. Mais um. Foi. Olha. É muito louco. Até cinco alvos. Eu peguei quatro. Está valendo. Isso é um ring of wolves, na verdade. O cara contratou a gente para matar o cara que estava matando os porcos dele, a gente matou os porcos dele. Olha isso que é bom. É recompensa. Tomando o cara lá na frente. Ele tem defesa boa. Eu não tenho. Eu peguei quando eu dou um modo. Pega a luva aí que eu já peguei na outra. Aliás, vamos ver se eu posso equipar essa luva que eu peguei. Eu acredito que não. Não posso pegar porque... Por quê? Level alto? É, item level 11. Tem um ore ali. Eu vou pegar depois a gente ver o que é com a coisa da trade. Que bom. Que bom você pegou uma plate aí que veio pra mim. Ah, eu duplicou o item. Interessante isso. Vamos entregar a missão pro cara. Uma porrada de coisa. Ele vai dar mais item pra gente. Sempre bom. Minha... Toma ele, ó. Secret of Life Trees. Ó, eu ganhei o... Que legal é isso. Eu ganhei o arco do Vecas. Não queria usar. Ó, item antigo me dava 50 de ataque e item novo dá 62. Então, ó, detalhe, visualmente. Vamos lá dar um zoom no arco pra vocês verem mudando. Equipei o novo. Ó. Esse aqui é mais azuladinho. Enfim, aqui é... Cadê? Deixa eu ver meus itens. Eu vou trocar de novo, pa. Ah lá, tô roxo. Não esperem que os itens vão... Tem um porco batendo, cara. Não esperem que os itens vão mudar drasticamente porque tem milhões de itens, né? Não dá pra fazer. É, daqui a pouco eles começam a mudar, mas... Primeiro muda uma coisinha, muda um detalhe. Ah lá, vendei aqui o... O Xablau. Vamos mexer, ganhei uma espada. Ó. Ganhei uma espada, vamos mudar de espada. Calma, não equipa a espada ainda que eu tô ficando por trás aqui. Quero ver mudando em você também. Essa aqui é a outra espada. Essa aqui. Ah lá. Aí, ó. Ah lá. Por enquanto mudou cor. A hora que chegar lá pro level 10, 11, aí tem umas espadas que mudam. Legal. Eu vi mudando aqui. Boots. Ah lá, bota roxa. Ah, tem uma bootzinha, é? Eu ganhei boots. Peguei lá. Você pegou boots? Peguei, mas level 11. Ah, a minha foi de boa. Eu estou roxo. É bom, né? Porque é uma bota alta ali. Galerinha. Só um adendo. Eu sei que vão ter alguns comentários tipo assim. Ai, mas nossa, vocês estão ensinando tudo. Todo mundo sabe disso. Não, tem gente que nunca jogou MMO na vida. Tem moleque que nasceu há três anos atrás e vai aprender a jogar isso aqui. Esse primeiro é a apresentação do jogo. Depois a gente vai jogar, mas tem que apresentar o jogo. Olha. Tem gente que nunca jogou MMO e tem gente que não fala inglês. Olha o cavalo tron do bicho aqui. Muito louco. Lembrando que você vai perder um pouquinho da história, mas dá pra jogar de boa nessa mistela. Pois é. Ó, sempre pega a missãozinha, aceita aqui. Esse aqui é um amã. Muito bem. Vamos falar com a... Essa torre aqui é basicamente a torre de treinamento. É a primeira, entre aspas, mini cidade do jogo. Exatamente. Aqui vocês... Ainda bem que não é jogo de plataforma, cara. Olha pra isso. Olha pra cima. É. Imagina pular aquilo. Exatamente. Aqui vai ter lojinha de armaduras, mas essas lojinhas a gente vai mostrar no próximo vídeo. Pois é. Abelhas são inimigos no jogo. Também é quase uma musenkabi. Olha o tamanho dessa abelha, cara. Calma, eu te salvo. Eu sou repelente. Pronto. Vamos lá. Vamos entregar a missãozinha pra mulher aqui na torre. Diga-se a passagem, essa torre aqui é a árvore de lavanda. É a árvore de lavanda. Muito, muito do foda. Vamos lá com a molecada. Vamos só o titano. Eu sou Samus. Samus Felizes. Samuscel, olha pra mim. Olha pra mim. Está olhando. Está olhando. Meu Deus do céu. Zombei de você. Uh, meu comando não funcionou. Nossa, como ruim. Olha, sua piada foi tão ruim. Eu sou um elfo, cara. Os elfos são snobs por natureza. Vamos entregar a missão pro cara aqui. Vocês viram que o mapa já deu um zoom, né? Olha os ícones ali de loja e tudo mais. Ali, asterisco, como sei. Cara, esses bichos pulam muito alto, né? Pois é, né? O seu pulo parece mais alto pra mim. E vice-versa, ó. Eu pulo aqui. Ó, vamos pular ao mesmo tempo. Vamos pro lugar reto, né, velho? É verdade. Pula, né? Chega aí, ó. Fadinha. Aqui. Fadinha é sua bunda. Pula. Ó, pra mim você pula mais alto. Parece que ele pula tipo Power Ranger, cara. Ó, olha a minha tela. Vem aqui no... No xabal aqui do canto. Ah. Na minha tela, eu pulo... Eu fico com o peito ali naquele risco reto. Ali você passa com o pé. Aqui é a mesma coisa, ó. Você, pra mim, passa com o pé. Tá vendo? Tem diferença de pulo pra um pra outro. Vou entregar a missão aqui, seu mostelado. Entregar a missão, entregar a missão e pegar mais um milhão de missões. Entregar a missão, ganhou uma roupinha, hein. Ganhou uma roupinha. Vou ganhar uma roupinha também. Ah, vamos aproveitar e entregar a missão. Aê, já pego outra missão. Eu sempre dou um zoom no carinha aqui pra equipar a roupa, que fica mais legal pra vocês verem. Muito bem, tem que entregar aqui outro lado da missão. É melhor a roupinha? É melhor a roupinha. Vamos lá? Nossa, agora eu tô puro glamour com esse roxo. Muito bem, já pegar mais três missões aqui. Vocês estão vendo que o negócio é trabalhar, né? Pega aqui, entregou. Depois eu vou pegar um outro que é uma outra... Roupa ali, que é preta, nessa missão aqui. É mais... Mais bacana. Mais do mal. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Sim. Esse Troll of Protection, que vocês estão vendo aqui, é um summon que o... Quem que é? O Sorcerer, não é o Priest, não é o outro. É o Mystic. É o Mystic. O Mystic faz nascer esse bicho aqui pra ele, defende ele. É um Bomberman meio esbiligudo, né? É um decoy que te protege. Mó da hora, mano. No caso, esse daqui mora na cidade. Deixa eu ver meus inventories aqui, o que eu tenho pra trocar. Eu já equipei o meu. Deixa eu ver. Replaces, a mesma que eu tinha pegado lá atrás. Tem um scroll de teleporte aqui, que vem pra Safe Haven, que é aqui. Ah, galera, pra quem não sabe os itens aqui, porque a gente, ó... Pegamos vários itens e a gente não viu o que era. Vai lendo, ó. Esse aqui é pra fazer arma. Esse daqui... Tem umas caixas de presente aí, a Supply Crate, que eles abrem, tipo... Mano, HP, olha esse cavalo, que foda. Ele deletou o cavalo. Enfim. É que os cavalos você summona, né? Pois é. Pra você que for ativar, ele aparece debaixo da sua bunda. Nunca compre uma cobra. Comprar um basilisco. Caramba, eu vou entregar a missãozinha pra mim. Olha o tanto de experiência que a gente ganha no começo, só entregando a missão. Olha aqui, ó. Eu cliquei ali, tá vendo? Tem aqueles chablau ali do lado, ó. Vamos telinha. Uh, você clica aqui. Uh, caramba. Dá um claim. Você dá um claim, você tem ali, ó. Um quick start charger. Permanent character. Você ganha... Um... Bust. Um charger. 50% de bust de XP por um dia. Bem legal. E aqui, o patch, que é o dragonete. Tá vendo? Isso você ganha quando você ativa a conta. Tá bem. A gente não ativou o nosso patch ainda, mas... Ó, olhem essa caixa aqui de item, falando nisso. Essa caixa abre no level 5. Ela vai ter algumas maravilhas aqui dentro, mas só abre no level 5. Você encontra outras caixas dessas no jogo. São caixas surpresas. Pode vir poção. Não vem a armadura do século. Vem, tipo... E a gente é o timinho roxo. Que bonito. Ó, roxo... Enfim. Vem aqui, senhor mostrela. Vamos terminar aqui na grama, que é mais bonito. Vamos terminar na grama? Destaca mais. Aqui, doido. Vou ter que atirar. Vou ter que atirar nele. Terminar? Vamos terminar. Corre. Corre, doido. Corre, doido. Corre, doido. Uhul. Uhul. Vamos terminar aqui na estátua da mulher divina. Estátua da minazinha aqui, de árvore de lavando, solzinha. Olha lá, que bonito. Tem um botão que eu não lembro qual é, que ele mostra sem esse bando de viadagem na tela. Olha o mapa aqui. Tipo em primeira pessoa, né? Aqui, ali eu tiro o minimap. Tem um monte de botão aqui. L, você abre o cast log pra você saber o que você vai fazer. A gente aperta ESC e tem tudo aqui, ó. K, são suas skills. J, os bagulhos de crafting e as armas. Você tem um negócio aqui que chama extração. Você vai encontrar planta, mineral, essas coisas. Você pega aqui e depois você vai usar pra dar crafting nas armas. H é o help. Inclusive, ali eu tava mostrando um pouquinho. Guild, pra gente ver os caras que estão na nossa guild. Exatamente. T. Ó, o T você abre um milhão de coisas aqui, tá vendo? Não, você abre pra encantar item, pra colocar o socket pra equipar. Então, o T provavelmente é o Enchant. Mostraremos isso. Por isso, porque a gente não sabe fazer direito essas coisas ainda. Tá vendo? É um milhão de coisas, mas você não usa tudo no começo. Vão ter chais no jogo que vão te ensinar a usar isso na hora que você precisar usar isso. Exatamente. Então, não precisa se preocupar. Ó, o inventório aqui, de essa passagem, do mesmo jeito que você equipa as armas, você pega a poçãozinha, pega as coisas, ó, e puxa aqui pra hot kick que você quer. F1 até F6 e 1 até F6. Aqui você vai deixar a poção de mana, a poção de vida, tal, tal, tal. Não me bate, o seu é o F da Paz. O seu é o F da Paz, eu tô tirando em você. É isso aí, Sra. É isso aí, Sra. É isso aí, Sra. É isso aí, Sra. Esse primeiro vídeo foi mais pra explicar as coisas. Exatamente, é o introdutório. Como é tudo bom, é MMO no começo, tem essa explicação. No próximo, a gente vai começar a fazer as missõezinhas e quem sabe a primeira dungeon do jogo. Exatamente. Pessoas, nos adicionam, Buvalon. E seu nome, Sra. MOSTELA. UARES MOSTELA. UARES MOSTELA. Está escrito ali no canto superior esquerdo, em cima, ali embaixo da... São os dois nomes ali. Nos adicionem... Nas bases. E mais do que isso, deixem aí nos comentários os seus nicks também pra galera que for jogar com a gente jogar todo mundo junto. Exatamente. É isso aí, Sra. MOSTELA. Demorou? Gente, uma árvore de peça amarelo. Que bonitinho. O que vocês acharam do nosso primeiro jogo de Tera? Pois é. Repetindo. Pra você que já sabe jogar MMO, tem gente que não sabe. Por isso que a gente está explicando tudo assim. Exatamente, querem live de Tera, peçam aí nos comentários que a gente vai pensar no caso. Pois é. É isso aí, Sr. Bustela. É nóis. Eu estou passeando por aqui bonitinho, estou mostrando aqui os rolês. E bom, é isso aí, a gente se vê aqui em... Celestia Hills. Não sei lá quanto tempo a gente aparece. A gente vê Celestia Hills. Devorou Celestia Hills. Verdade, hein, Celestia Hills. Depois de meia hora ele entendeu. Cara, eu estou andando feliz aqui, olhando aqui a nave dos protos ali, as gaviotas voando. As gaviotas. A bolsa daqui que não como cai. Enfim, é isso aí. Falou. Berrito, mustelírios, me fui. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri